O que eu quero dele é mais Quero de manhã, quero a tarde Com ele é o mar Mas, quando a noite vem, quero mais Quero olhar seus olhos tão perto Pra poder dizer que com ele é demais O teu coração não sabe que somente eu tenho razão Não vê que soma os dois juntinhos E o perdão pode durar pra sempre Mas, o que eu quero dele é mais Quero de manhã, quero a tarde Com ele é o mar Mas, quando a noite vem, quero mais Quero olhar seus olhos tão perto Quero de manhã, quero a tarde O meu coração Não sabe que somente eu tenho razão Não venho só nos dois, não tinha um superfão Pode durar pra sempre Pode durar pra sempre